Testing, testing, 1, 2, 3. Aqui está. Assim podemos mexer nas coisas enquanto explicamos como é que elas funcionam. As mãos livres. Mais isto e mais aquilo. Mistrei isto aqui, mistrei aquilo ali. Vamos chamar aqui. E assim está tudo correndo. Está bom. Vamos fazer uma coisa mais complicada. Vamos fazer edições. Vamos chamar aqui. Desenhar. Desmontar coisas. Desmontar coisas. Ah sim senhor. As mãos estão livres. A câmera está aqui atrás. Está para o raio. Já está.